Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy e tá começando a anoitecer aqui. Bom, no episódio passado matamos o primeiro boss, né, ele me deu aqueles itens lá, umas barras demoníacas. Ele me deu um item que aumenta também a vida pra 200, ele ficou aqui embaixo equipado aqui, mas eu não me toquei na hora que tava aqui, mas eu já usei já, por isso que minha vida tá em 200 agora. Acabou de anoitecer, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é... Eu já fiz aqui a bandeira, tá, do vilarejo, eu descolei mais umas moedinhas, aí só faltava a moeda, né, faltava cento e poucas moedas, eu acho. E aí já fiz a bandeira do vilarejo e já tá aqui comigo, então acho que a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é fazer uma casa aqui pra gente ter onde dormir à noite. Vamos fazer um 4x4 aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É, e... Acho que era melhor um 5x5, né? Fazer assim, ó. Aí, e aqui eu tiro esse meio aqui agora, ó. Pronto. Colocou a porta aqui, vocês sabem, né? A partir do momento que tem porta e paredes em volta, vira uma sala. Mesma pegada do Oxygen Not Included. Pronto, já tenho minha primeira salinha aqui, vamos pôr a porta aqui, eu tenho uma porta de pedra, ó. Pimba. Aqui dentro é uma sala. Certo? Então, se eu pegar a minha cama que tava ali do lado de fora e colocar ela aqui, ó. Toma. Eu já posso deitar e dormir. Só largar aqui que ele levanta sozinho agora, tá? Quando amanhece, ele acorda sozinho. Antigamente ele não acordava. Se você não levantasse ele, ele ficava aí deitado. Acho que ele levanta 6, se eu não me engano. Vamos ver. É ótimo pra passar a noite logo, né? Tem vezes que você vai querer jogar a noite, tá? Mas às 6, não, olha, 7 da manhã, ó. 7 da manhã. Esse cara tá aqui enchendo o saco. Já vamos resolver ele já, vem cá, ó. Acho que ele tá fugindo. Tá fugindo porque amanheceu. Então venha. 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 Toma. Filha da manhã. Aí, morreu. Vou pegar mais umas minhocas aqui. Que eu já aproveito e mostro pra vocês como é que funciona a mecânica da pesca no jogo. Esse episódio aqui vai ser mais pra mostrar novidades, tá? E coisas que são interessantes no jogo. Talvez a gente não evolua muito nesse episódio. A gente mexa um pouco mais aqui na base mesmo. Nesse episódio. O jogo deu uma travada aqui. Mas foi outro negócio que abriu aqui no meu PC. Pronto. Aí, ó. Como é que funciona a mecânica da pesca? Tá vendo aqui? Eu tenho a vara de pesca já. A vara de pesca que você fabrica aqui, ó. Na estação de fabricação. Na verdade, mentira. Não é não. Acho que é aqui, ó. Ih, caramba. Onde é que eu fabriquei? Eu já tinha colocado a bancada... Não, é aqui mesmo. Não. É que eu já tinha colocado a bancada demoníaca, mas eu tirei. Tá? Essa bancada aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Que é o seguinte. Quando você mata o primeiro boss, você ganha várias barras demoníacas. Certo? É... E aí você pode criar a estação demoníaca. Tá vendo aqui, ó. Bancada de trabalho demoníaca. Aí você pode criar ela aqui pra você ir evoluindo. Então, uma bancada precisa da outra pra ser fabricada. Certo? E aí quando você libera ela, aí você libera diversas outras receitas. Tá vendo? Começa pelas receitas novas. Né? Armadura e tal. Então tá tudo aqui. Ó aqui a vara de pesca aqui, ó. Vara de pesca de madeira. Tá? E aí você pode fabricar ela. Acho que... Não sei se já tinha ela, mas tudo bem. Não tem problema. Eu tenho sete iscas, ó. Como é que funciona? Equipou a vara de pesca. Clicou. Ele arremessa a isca. Já tá lá na pontinha. Viu que gastou uma isca aqui, né? Vai aparecer a sombrinha de um peixe aqui. E na hora que ele fisgar, você dá o tranco. Ó. Eu já até pesquei um peixe peludo aqui, ó. Peixe peludo. Ó lá. Pegou? Puxou. Ó lá. Peguei um salmão. Certo? Tá? Se você quiser continuar pescando, só... Tem peixes que só vem em determinadas regiões do jogo, tá? Você não pega qualquer peixe em qualquer lugar, não. Tanto é que tem vezes que você precisa fazer uma... Mandar o seu pescador da sua vila e fazer uma incursão em algum lugar pra trazer um peixe específico. Tá? Peixe de pedra, essas coisas... Esse tipo de peixe mais específico, eles são utilizados pra fazer poções no jogo. Puxei. Ó lá, ó. Meio peixe. Que diabo é isso? E tudo isso aqui, você pode utilizar pra fazer poções. Ó lá, apodrece. Tem apodrecimento agora no jogo, né? Não tinha da outra vez que eu joguei. Esse aqui apodrece, os outros não. E aí, o que você pode fazer com o peixe? Aqui na bancada ainda de trabalho, nós podemos fazer uma fogueira. Peraí que eu não tenho troncos. Vamos ter que mexer com essa vila hoje mesmo, né? Não vai ter jeito, não. Olha o caçador. Dando um rolê de barco. Vamos ver se a gente traz esse caçador também pro nosso lado nesse episódio aqui. Vai dar sim, tranquilo. Ele tá de buenas. A gente só vê o que ele precisa lá pra... Pra liberar o rapaz. Ó aqui, pronto. Certo? Aí aqui agora eu posso fazer a fogueira. E aí já dá pra colocar ela aqui. Pode ser, não tem problema não. E aí junto com a fogueira eu posso fazer isso aqui, ó. Grelha de madeira, ó. E aí eu põe em cima da fogueira. Certo? Aí agora eu posso clicar com o botão direito aqui. Abastecer, né? A fogueira com... Com madeira. Olha lá. Certo? E aí agora que tá abastecida, liberou as receitas que eu posso fazer. Tá vendo aqui? No momento agora eu posso fazer peixe assado, ó. Mais 5% de velocidade de movimento, ó. Pode usar qualquer peixe comum. Tá? Então eu clico com o botão esquerdo aqui, aperto o botão. E aí os peixes já vêm pra cá, ó. Tá? Esses outros peixes aqui, ó. Peixe peludo. E o meio peixe. Tá vendo que o nome deles, a cor é diferente? É azul. A cor do nome deles é porque eles são peixes especiais. Eles não são peixe comum. Tá? E apodrece em 3 horas e 59 minutos esse peixe aqui. Então eu já vou amassar ele. Certo? Pra aumentar ali minha alimentação. E o restante dos peixes já vamos colocar nesse armazenamento aqui. Que nós vamos mexer um pouquinho hoje com essa parte de armazenamento. Essas coisas no jogo, tá? E configurações da sua vila. Um monte de coisa. Tá? A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem. Tá? Quando for montar a sua vila. Né? Primeiramente tem que fazer a bandeirinha, né? Pra montar a vila. Aqui, ó. Essa daqui. Bandeira do vilarejo. Aí você pode pôr ela em qualquer lugar. Tá? Você pode tirar e colocar ela na hora que você quiser. Certo? Aí tem que pôr o nome. Vamos chamar de Vila dos Mansos. Vocês entendam como vocês quiserem. Pronto. Vila dos Mansos. Já tá fundada a minha vila. A partir do momento que a vila está fundada, na tecla de atalho C, eu tenho aqui diversas configurações da minha vila aqui que eu posso mexer. Certo? Ó. Configurações. Vamos passar uma por uma aqui. Eu posso mudar o nome, posso deixar a vila pública ou privada e posso relegar o vilarejo. Que é abandonar, né? No caso. Aqui a gente consegue ver os aldeões. Tá vendo? Você não tem aldeões. Tá vendo? Pode trancar uma cama específica. Deixa eu chamar o arqueiro que aí fica melhor da gente poder trabalhar. Vamos ver o que ele tá pedindo. Ó, o véio, se eu falar com ele, acho que ele já vem pra vila já. Vou falar com o véio, ó. Estou procurando por uma missão. Aí, agora ele me entregou a missão, ó. Derrubar goblins, ó. Pegar o anel do goblins, aceitar a missão. E eu acho que o véio, automaticamente, ele já vem pra vila. Mas vamos procurar o arqueiro. Hum, não dá pra ver ele no mapa. Achei que dava. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Ele passou pra cá, pra baixo, né? Vamos procurar aqui. E é bom quando você funda a sua vila, que aí você começa a receber visitas. Cadê o arqueiro, mano? Ó, tava procurando o arqueiro aqui, ó. Olha o que eu encontrei. Um lugarzinho aqui que tem pergaminho, mais um portal misterioso pra invocar o boss. Eu tô indo e matando os bichos que eu tô encontrando no caminho, tá? É... pode pegar tudo. Tem um tridente aqui que dá menos dano e menos velocidade de ataque. Não serve pra nada pra mim. E aqui, ó. Posso colher o mel, tá? E eu posso também tirar esse cara daqui pra fazer meu próprio mel. Se eu não me engano, ele não repõe depois que eu tiro a primeira vez. Mas assim que eu arrancar isso aqui, eu ganho a abelha rainha, ó. Acho que eu não tenho espaço, né? O que eu posso jogar fora aqui? Isso aqui, ó. Pronto, agora eu tenho a abelha rainha. Eu posso fazer minha própria cometa. Essas abelhas aqui dá pra pegar também, mas eu ainda não tenho item. Eu preciso da redinha. O cara não vai anoitecer. Eu não encontrei a porcaria do arqueiro. Do caçador. Deixa eu dormir. E aí eu já volto. Pronto, acordamos. Deixa eu colocar só meus modificadores aqui. Eu gosto de ver meus modificadores, que eu sou um cara muito orgulhoso. Vou procurar o caçador. Pera aí. Achei o mardito. Ele não tá aparecendo no mapa ali, né? Mas eu acho que só aparece depois que ele vem pra meu vilarejo, ó. Então o que a gente faz? Conversa com ele. Certo? Aí, é... Você quer se juntar ao meu vilarejo? Aí o que ele pede, ó. Ele tá pedindo 28 lã e 258 moedas. Eu só tenho 145 moedas e lã e eu tenho 7 só. Então eu tenho que sair matando umas ovelhas por aí. Certo? Aí eu posso perguntar também pra ele o que você pode fazer, ó. Tudo que ele pode fazer. Pode transportar, construir, fazer reflorestamento, fazer agricultura e caçar, né? Que é o que ele faz de melhor, né? Certo? Então vamos voltar aqui e vamos atrás de lã. Pra trazer esse cabra aqui e a gente ter nosso primeiro morador. Porque o velho não conta. Deixa eu pegar 28 lã aqui. A gente também pode tosquear, tá? As ovelhas. Dá pra fazer na bancada lá agora... É... Demoníaca. Na bancada demoníaca não, desculpa. Na bigorna. Dá pra você fazer a tesoura pra tosquear elas. Mas precisa de ferro. E eu gastei todo o meu ferro transformando em barra demoníaca. Ó, chegou um comerciante na vila. Vamos lá falar com ele já já. Pera aí. Pronto. Já peguei as 28. Vamos lá falar com o comerciante. Tá vendo? A cabecinha do comerciante aparece ali no mapa. Que eu posso interagir com ele. Mas a do caçador não tá aparecendo. É... Eu quero comprar algo. O que você tá vendendo? Ah, ele já vende aqui o... O cérebro de vareta, ó. Que é o que eu queria usar. Apesar que agora não tem mais meio que essa, né? No jogo, né? Porque agora tem os slots aqui de armadura que você tem que configurar. Tá lá no menu de controles. A troca. Tem os botões, as hotkeys lá que você pode configurar. É... Item cosmético. Óculos de sol. Poções na bolsa são usadas primeiro. Quanto custa? Ih, é cara. Binóculo. Aumenta a distância visível. 208 moeda. É... Eu precisava comprar essa varetinha aqui, ó. O que ele compra de mim? Quero vender algo. Ah, ele compra fragmento de mapa. 345 eu consegui com fragmento de mapa. Não foi o suficiente. 409. Ele não compra mais nada. Depois tem um negociante que compra tudo, tá? Mas isso aí é mais pra frente no jogo. Depois que você matar um determinado boss, ele... Ele vem pra sua vila e você tem um comerciante sempre na sua vila. Mas aqui, infelizmente, não tem muito o que fazer, não. É... Vamos lá no caçador? Eu acho que ele compra algumas coisas também. Talvez a gente consiga mais dinheiro. Apesar que eu vou ter que pagar pra ele vir, né? Pra vila. Mas quando ele tá na vila, ele ainda negocia, tá? Os seus moradores negociam com você. Deixa eu só achar ele de novo aqui. Achei, mardito. Tá aqui, ó. Venha, 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 venha. Alton, o caçador. É... Quer vir pro meu vilarejo? Aceitar. Pronto. Alton, o caçador, se juntou à vila dos mansos. Agora vamos ver o que ele compra. É... Eu quero vender... Ele compra... Couro e compra lã. 10 na lã. Quantos couro eu tenho? 36? É, não vai adiantar nada, né? Vai dar 360. Vender todo o couro pra isso? Porque eu queria aquela arminha. Ó, isso aqui eu posso vender fragmento de mapa, é verdade. Ele paga 10zão no couro e na lã. Podia matar mais umas vacas e mais umas... Uma maneirinha no jogo aqui inicial de você farmar também um dinheirinho, né? Negociando com o caçador ali. Morrendo de fome. Ele tá anoitecendo. Acho que eu não vou conseguir comprar esse negócio agora, não. Ó o caçador pirulitando por aí. Mas já já ele entra em greve, viu? Agora tem isso também. Né? Da última vez que eu joguei não tinha. Agora como ele tá muito infeliz, ele vai acabar entrando em greve já já. Vamos... Deixa eu pensar. Deixa eu fazer uma comida aqui. E dar esses bifes aqui tudo. E já come. Aí, boa. Cheio de carne. 70 carne. 31 bife. Pronto. Não tem mais fome, Marcelo. Acabou com a fome mundial. Não tinha um menu de fabricação? Eles tiraram? Ah, aqui, ó. Adicionar receita. Ah, tá. Dá pra colocar todos aqui, ó. E eles vão fabricando se tiver. Quem puder fabricar, vai fabricando. Ele já vem com 500, né? Faça até... 500, mas dá pra mudar aqui, né? Pra... Fazer tanto, fazer infinitamente. Eu faço... Ele já vem configurado pra 500, ó. Legal. Beleza. Então, nossa fogueirinha aqui já tá meio que no automático. Ah, ele dormiu lá. Ele descolou uma cama. Vamos ver como é que ele tá se sentindo. Clica com o botão direito. Ah, ele tem uns itens coelho, ó. Pernil de coelho. Pode pegar. Participe do meu grupo pra aventura. Tem muita coisa nova, tá? Eu quero comprar. Vamos olhar esse equipamento. Como você está se sentindo? Esse aqui é o importante, ó. Estou no meu intervalo de trabalho, né? Mais 42. Estou me sentindo feliz. E aí, pensamentos. Este povoado é minúsculo, mais 40. Eu comi uma comida simples, mais 10. Eu moro numa sala pequena, mais 4. As mobílias da minha sala são sem graça. Minha dieta não tem sido variada. E menos 10 por falta de azulejos no meu quarto. E menos 10 por meu quarto estar escuro. Então, precisa de iluminação e piso ainda no quarto. Mano, tem muita mecânica, tá? Muita mecânica de jogos conhecidos e renomados que vocês vão se identificar por diversas vezes. Por isso que quando eu gravei a primeira vez lá, eu falei que era uma mistura de... É... Real World com... Minecraft... Terraria... Stardew Valley... Vocês vão ver uma diversa, diversa, diversa gama aí de combinações, né? Desses jogos. Vamos fazer uns pisos? Eu tenho que ir na bancada aqui, ó. Pode ser na demoníaca, não tem problema. Daí, pisos de pedra. O que eu posso fazer de piso de pedra? Aqui, ó. Piso de pedra. Ah, eu tinha... Tinha... Ixi, fiz tudo. Droga. Aí, eu coloco os pisos aqui. Apesar que essa quarta era meu, né? Malaco pegou a primeira cama que ele viu na frente. Ó, vamos ver agora como é que ele está se sentindo, ó. Como está se sentindo? Não tem mais o do piso, ó. Só que... Tá falando que não tá iluminado. E aí, vamos pôr uma tocha. Vamos ver se essa aqui resolve. Como está se sentindo? Pronto. Aí, não tem mais nada negativo, ó. Então, somando tudo isso aqui, tá dando 62, ó. Que é o total dos pensamentos dele. Eu só preciso melhorar a dieta e preciso colocar umas mobília decente aqui pra ele, né? Eu posso, por exemplo, colocar a estante de livro de carvalho aqui, ó. Ela fica virada pro lado que o personagem tá virado, tá? Se você quiser girar ela, você tem que girar seu personagem, ó. Eu coloco aqui. Vamos ver se ele já mudou de pensamento, ó. Como está se sentindo? Mais um da estante, ó. Ganhou. Agora a estante foi pra mais sete. Tem determinado... Tem... É capado, tá? A quantidade de bônus que você consegue. Mas beleza. Então, ele já entrou e já pegou essa sala pra ele e deixa ele aí. Então, vamos dar uma olhada agora nas configurações. Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma cama pra mim. E ver se ele toma debuff por eu dormir no mesmo quarto que ele. Pra fazer a cama, precisa dar uma bancada de carpinteiro, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pego uma bancada de carpinteiro, né? Aqui, ó. Bancada de carpinteiro. Vou colocar ela por aqui mesmo. Pronto. E aqui eu consigo fazer minha própria cama agora. E diversos outros itens. Precisa de dez troncos e dez lãs. Pra fazer a cama. E aqui que você faz as mobílias, tá? Pra deixar a galera mais feliz. Deixa eu procurar aqui. Dez troncos e dez lãs. Pronto. Eu tô voltando com a lã aqui. Só fazer a minha caminha. Tronco de carvalho, pô. Tem que ser um tronco específico? Não sei se dá pra fazer cama de qualquer material. Tá. Eu tenho o tronco de abeto. Ó, o carvalho é essa árvore aqui mais redondinha. A copa dela mais redondinha. E o abeto é essa mais parecida com o pinheiro, né? Essa aqui, ó. É isso mesmo. Beleza. Bom, acabou amanhecendo no final das contas, né? A galera já tá trabalhando até. Mas agora eu consigo fazer minha própria cama. Pronto. Agora eu tenho a cama. Vou colocar ela aqui dentro do quarto. Aqui. E vamos ver se o cara reclama de alguma coisa. A gente pode olhar ele também, as necessidades dele, pelo menu da vila, tá? Mas eu vou marcar aqui como meu ponto de reaparecimento, ó. Certo? Sete da manhã. Pode acordar. Agora vamos lá. Tudo isso, né? Pra eu começar a mostrar aqui as configurações do vilarejo. Então eu aperto o C aqui, ó. Configurações. Já mostrei pra vocês. Aí mostra os aldeões. E como eles estão no momento de humor. Tá vendo aqui, ó. O véio tá sempre extremamente feliz esse véio. Não importa o que aconteça. Ele é o aldeão da vila. E aí tem algumas opções. Tá vendo? Trocar o nome do aldeão. Tá vendo? Atribuir o aldeão a uma cama. É... Mudar, né? Mudar o aldeão pra outro vilarejo. Mas no caso o ancião não pode mudar. Certo? Ou banir, né? Que no caso o aldeão... O ancião não pode banir. Você também pode trancar ele numa cama. Né? Trancar a cama aqui. Aldeões não podem dormir. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu venho aqui e clico nessa cama. Pimba. Ninguém mais pode dormir nessa cama. Certo? E nesse botãozinho você vê todos os tipos de aldeões possíveis, ó. O ancião, fazendeiro, ferreiro, mago, caçador, armeiro, alquimista, pescador, penhorista, explorador. Esse aqui não tinha na minha época, explorador. É... Minerador. Tinha minerador? Acho que também não tinha. É... Cuidador de animais, estilista, pirata derrotado. Tem que derrotar o pirata. Guarda tinha. E aldeão comum tinha. É... Desses aqui acho que não tinha o ferreiro. Não tinha o explorador e o minerador. Tá? Esses aqui acho que não tinha. Aí vamos lá, dando continuidade. Os comandos que são possíveis. Né? Eu posso selecionar todos os aldeões clicando aqui, ó. Certo? Aí tá tudo selecionado. Aí eu posso clicar aqui neles, ó. Me siga. Pimba. Eles vão vir junto comigo, ó. Certo? E aí se eu quiser que eles defendam um determinado local. Por exemplo, eu quero que eles defendam esse local aqui. Eu clico aqui, ó. Pimba. Aí eles vão ficar parados aqui esperando que algo aconteça. Tá? E se eu me movimentar, eles vão vir atrás de mim de volta. Então se eu clicar aqui de... Lá na frente. Se eu clicar lá. Então eu tenho que selecionar eles de novo. E aí eu clico aqui, ó. Pra eles defenderem lá. Selecione todos. Deixa eu ver aqui se tá... Aqui deixar selecionado pra eles se esconder com pouca saúde, né? Eles estão com a ordem de defender esse lugar aqui. É, mas eles estão continuando me seguindo. Eu posso limpar os pedidos. Certo? Aí eles vão fazer outras coisas, ó. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Selecione todos. Me siga. Sumiu, né? O defender aqui. Guardar aqui, ó. Ah, é o botão direito. Aqui, ó. Botão direito. Eu apertei o esquerdo. Aí, ó. Tá vendo? Eles ficam ali parados, ó. Se eu não voltar aqui e não clicar em limpar pedidos, eles não vão voltar a trabalhar, tá? Pimba. Limpar pedidos, ó. Certo? E aí, antes de entrar lá, você pode clicar aqui, ó. Limpar todos os pedidos. Eles voltam ao normal pras suas atribuições normais do vilarejo. Certo? Equipamentos. A gente pode equipar os aldeões. Na minha época, não podia. Certo? Então, você pode colocar sets que vão deixar eles mais fortes, de fato. Né? E vão melhorar todas as características. Você pode... É... Colocar pra mostrar o equipamento que eles estão na cabeça. Né? Com esse item aqui. E aqui, você pode gerenciar os equipamentos da maneira... Se você quer automático ou se você quer gerenciar eles. E aqui, você pode filtrar os equipamentos que você quer que eles coloquem, tá? Se você sair clicando aqui, você consegue ver todas as armas do jogo e tudo que tem disponível. Tá vendo? E aí, você pode falar pra isso se eles podem ou não utilizar determinados itens. Certo? Dietas. Dietas, é claro, né? O que eles vão comer ou não. Né? Você vai deixar disponível nos baús pra eles comerem. Restringir. Área de restrição. Tá? Igualzinho no Reward. Essa aqui não tinha. Então, eu posso criar uma nova área. Tá? Posso renomear essa área. Posso mudar a cor dessa área. Posso configurar essa área. Aqui, ó. Cliquei ali no configurar. E eu quero, por exemplo, que essa área aqui seja a área 1. E aí, dentro dessa área 1, só vai acontecer coisas específicas que eu mandar. Tipo, atribuir um aldeão pra área 1. Entendeu? Esquemão Reward total, tá? Eu posso expandir a zona. Eu posso inverter essa zona. Tá vendo? Igualzinho no Reward. E aqui eu posso duplicar essa zona. E aí, tem duas. Uma em cima da outra aqui agora. Certo? Então, vamos cancelar aqui. Confirma. Pra tirar as duas. Não quero nenhuma área por enquanto. Voltar. Área de restrição. Tá vendo? Foi o que eu falei naquela hora. Tá vendo? Eu posso colocar pra defender uma zona específica. Certo? Que no caso aqui, atualmente, é a minha zona de casa. Igualzinho no Reward. Tá? E você pode colocar ela pra expandir automático. Você pode escolher quais aldeões vão fazer isso. Então, sem restrições aqui nenhum deles por enquanto. Dietas eu já coloquei, né? Restringe essa restrição. Gerenciar áreas. Beleza. Zona de defesa. Que é a área de casa. E aqui você pode selecionar pra aumentar a área de casa. Ou não de maneira automática. É melhor deixar assim. Tá? Que eles defendem. E tudo que tá aqui dentro, eles vão defender, tá? Se alguém atacar. Tudo que tiver dentro dessa área. Que entrou um bicho aqui dentro. Eles vão atacar. Prioridade de trabalho. Aqui o que você quer que ele faça primeiro, né? Tem quatro níveis, né? De prioridade. Na verdade, não são quatro, né? Na verdade, são... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete níveis de prioridade. Você tem. E no caso, tem dois, quatro, seis, oito prioridades. Mas são poucos aldeões que fazem tudo, tá? No caso aqui, o... O arqueiro aqui, ó. Ele não faz fertilizar, não faz pecuária e não faz pescaria. E o velho não faz nada, né? Ele só fica entregando as missões pra gente. E por último, né? O atribuir trabalho. Que é a área mais importante aqui da sua vila. Certo? Se você clicar aqui em atribuir. Se você não fizer essa configuração. Praticamente nada vai funcionar no seu vilarejo. Tá? Que é uma das configurações mais importantes que é essa aqui, ó. Aldeões irão ir visitar e usar os estoques do vilarejo. Então você tem que atribuir o estoque, ó. Certo? Clicou aqui. Chega no baú. Segura o shift, né? Se você quiser mais baús. E clica com o botão esquerdo. Ih, não tá segurando. Não tá funcionando segurando shift. Tem que ir um por um. Ó. E aí você determina que isso aqui é uma área de estoque. Então os aldeões vão vir aqui pra procurar itens, procurar comida, procurar equipamento pra vestir. Se isso aqui não tiver selecionado, tá? Os aldeões não vão vir nesses baús. Tá? Eles vão ficar com um baú que só você mexe. Atribuir estação de trabalho. Mesma coisa. Ó. Pra eles poderem fazer as tarefas de maneira automática. Atribuir estação de trabalho. Atribuir. E todas, ó. Vai atribuindo, ó. Tudo que tiver de receita pra ser feito, eles vão fazer de maneira automática se os itens estiverem disponíveis pra você. E aí eu vou passar pra vocês aqui uma configuração muito importante que não tinha na época que eu joguei. Se tinha, eu não sabia, pelo menos que tinha. Você volta aqui no menu de configurações. Vem na parte de controles. Aqui, ó. Pilha rápida nas proximidades. Esse aqui eu tenho certeza que não tinha da última vez que eu joguei. Eu coloquei no apóstofo. Tá? Porque era o mesmo botão que a gente usava, se eu não me engano, no Valheim. O que que isso aqui faz? Todos os itens que eu já tenho em baús. Aqui no meu redor. Se eu apertar o apóstofo. Deixa eu apertar o E aqui pra mostrar pra vocês. Se eu apertar o apóstofo, olha o que vai acontecer. Os itens vão ter estocado automaticamente. Vão ficar disponíveis nos baús que eu selecionei pra estocar. Tá? E essas configurações são feitas diretamente nos baús. Tá vendo aqui, ó. Configurar estoque, ó. E aí aqui você tem todas as configurações dos itens que você quer. Do que você não quer. A quantidade máxima de itens. Você pode fazer uma infinidade de configurações nos baús. Tá? E aqui as prioridades, tá? De cada um. Onde é que eles vão ir primeiro. Aqui no final é o renomear. E aqui são os tipos de estocagem, né? Mas apertou aqui o apóstofo, já era. Pode ver que ainda ficou aqui comigo. Minério de cobre. Pedra. E parede de pedra. Se eu for nesse baú aqui, abrir ele e levar lá pra dentro metade do minério de cobre. Metade da pedra. Metade disso aqui. As poções ficam comigo. Isso aqui. Se eu me afastar do baú e apertar o apóstofo, o que vai acontecer? Olha lá. Todos os itens que eu coloquei lá dentro foram estocados de uma vez lá. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito, muito bom. Eu lembro que quando eu joguei da outra vez, eu tinha um baú que eu chegava na vila e eu estocava tudo naquele baú e aí os meus aldeões iam e tiravam tudo e espalhavam nos baús que eu já tinha deixado configurado. Dá pra manter isso? Dá pra manter. Pra manter as coisas mais organizadas e você saber onde é que tá tudo, né? Mas essa configuração eu gostei bastante. Isso aqui agiliza muito, muito, muito. E aí vamos voltar lá que ainda faltou algumas coisas, ó. Atribuir zona de floresta. Chegou um cabra aí, ó. Um minerador. Vamos ver quanto ele quer pra ficar. Botão direito nele. Você quer se juntar? Aceita, claro. Pode vir. Ó, tem um aviso aqui em cima aqui, ó. Avisando pra mim que um dos meus moradores tá com problema. Tá? E aí eu posso vir aqui em aldeões, ó. E aí eu vou saber qual que é o problema. É a Penny, no caso, ó. Ela tá muito infeliz. Vamos tirar essa cama aqui, ó. Vamos atribuir a cama pra ela aqui, ó. Pronto. Essa é a sua cama, filha. E aí vamos ver se eles reclamam de dormir junto. Parece que sim. Ainda tá apitando ali, ó. Vamos ver o que que tá deixando ela nervosa. Como ela tá se sentindo. É... Estou dividindo o meu quarto com outros aldeões. Tá vendo, ó. Então, se precisa... É diferente do Reward. Apesar que o Reward tem esse debuff. Mas não é tão paulado assim, né? Porque aqui dá menos 20, né? Dividir o quarto com outros aldeões. Você pode, talvez, fazer um quarto muito bonito e colocar mais de um aldeões. É... Mais de um aldeões. Mas parece que eles não gostam muito de dividir os locais, não. É... Participe do grupo de aventura que elas enviaram uma viagem de mineração, ó. É... E eu quero que você traga minério de ferro. É... Vou extrair muitos minérios de ferro para 127 moedas. Ih, caramba. Eu só tenho 125. Filha da mãe? O que que eu posso vender pra ela? Ela compra alguma coisa? Vamos olhar teu equipamento. Vamos ver como você trabalha. Ah, não. Ela não tem negociação com ela. Mas ele tem. Ó, o arqueiro. Pô. Meus itens estão tudo aqui embaixo. Vamos vender o couro aqui pra ele. Pronto. Aí vamos mandar ela aqui na expedição. Já vamos começar a mandá-la. Vai. Minério de ferro. 127. Comprar. Aí ela vai vazar. Vai sair pra uma expedição. E aí quando ela voltar, ela vai voltar com minério de ferro. E ela já vai colocar nos baús automaticamente. Qualquer baú que esteja configurado e com a prioridade mais alta, ela vai deixar o material lá. O que mais que faltou? Eu falei pra vocês que esse episódio aqui era pra explicar essas mecânicas de vilarejo. Aí faltou ainda aqui, ó, no atribuir de trabalho, a zona de florestamento, que é a área que eu quero que eles replantem. Então, por exemplo, eu posso marcar essa área aqui. Opa. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ô, véi. Me ajuda? Aí, pô. Pronto. Obrigado. Certo? Zona de reflorestamento. Né? Pra eles replantarem. Já tá marcada. Eu posso colocar aqui pra não mostrar também. Zona de pecuária. Mesma coisa, tá? Eles vão fazer pecuária dentro dessa área aqui. E eu posso colocar a quantidade de animais que eu quero que chegue pra ser abatido. Então, por exemplo, pode ter, vai, 20 animais aqui dentro. Acima disso, vai ser abatido. E atribuir zona de fertilização. Que é a área de plantio. Tá? Onde eles vão plantar. Então, o mesmo esquema. Tá vendo? Então, coloca aqui. É a área onde eles vão trabalhar na plantação pra fazer fertilização e outras coisas. Voltar. E voltar. Bom, basicamente, são essas as configurações de assentamento que você tem atualmente no jogo. Acabei terminando a tela com dois aldeões, né? Pensei que ia terminar com um só. Acabei terminando com dois, tá? Vira e mexe, vai aparecer um aldeão visitando sua vila. Tá? Vai escrever aqui embaixo quando ele chegar. Ó, então tem que ficar esperto aqui embaixo. Pra você saber se tem alguém visitando que você pode trazer pra cá. Tá? Lá você também pode sair explorando pelo mundo, né? Visitando outros vilarejos. Tem um vilarejo aqui embaixo aqui. E lá você pode convidar essas pessoas pra vir pro seu vilarejo. Então, se você pretende sair pra convidar alguém pra vir pra cá, é bom já ter alguns quartos preparados, algumas coisas nessa configuração. Certo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Era um episódio mais pra demonstrar essas configurações de vilarejo. O velho não reclama muito, então a cama dele aqui não tem problema. E no próximo episódio a gente dá uma melhoradinha no nosso vilarejo e talvez dá uma avançada. Não precisa ter pressa não, viu? Pra avançar no jogo. Você pode brincar de casinha aqui por muito tempo até você começar a avançar de verdade. Eu já tenho aqui algumas barras que eu fiz demoníacas. Eu já poderia fazer uma picareta demoníaca, um machado demoníaco. Sempre bom ter as ferramentas, tá? As ferramentas da vez é sempre interessante ter. É que minha espada tá muito fraca, né? Essa espada aqui ela é o dobro, ó. A demoníaca ela seria o dobro do meu dano atual. Mas beleza. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Falou.